Sinceramente, eu ando perdendo bastante a fé na humanidade e eu não tô falando da boca pra fora. É algo que tá me doendo, sabe? Eu tô fazendo uma obra aqui na minha casa. E eu contratei várias pessoas pra cada tipo de coisa. E assim, eu acho que eu sou muito bonzinho. Eu trato todo mundo muito bem, é claro, porque é assim que eu aprendi a viver, sabe? Mas com isso, as pessoas facilmente passam por cima de mim e me extorquem. Tiram dinheiro fácil, sabe? E me enganam. Parece que qualquer pessoa que tem a possibilidade de tirar alguma coisa de ti na vida, vai tirar. Se ela pode ganhar algo que não é dela, sabe? Que ela não merece, ela vai tentar ganhar. E eu já penso o contrário, sabe? Eu só quero, o cara quer mil por direito. Então eu tô numa fase bastante de realmente desacreditar da humanidade. E eu sei que não são todas as pessoas mesmo, mas parece às vezes. Se as pessoas têm uma oportunidade, elas fazem maldade. O famoso ladrão por oportunidade. E a internet também possibilita muito isso aí. Tem um TikToker de só 13 anos que ele faz um conteúdo bem legal, sabe? De notícias e tudo mais. E ele acabou crescendo bastante na plataforma, acontece que ele é um pouquinho também acima do peso. E no TikTok, cara, todos os comentários até hoje em dia, sabe? São sobre ele comprar uma esteira, cara, pra emagrecer. Sério, literalmente todos os comentários e todos os vídeos são sobre isso. E eu queria entender, sabe? O que que é isso? São só as pessoas que eu falo, tipo, que quando elas têm a possibilidade de elas se mostrarem, elas se mostram? Quando o menino fez um vídeo até mesmo contando a história dele, que ele ficou doente, tomou remédios fortes e por isso ele ganhou bastante peso. Mesmo assim, todos os comentários são sobre ele emagrecer, falando da esteira, sabe? Zoando ele. Antes de continuar, você sabe, pessoal, Blaze, se tu é menor de idade, pode pular o anúncio aí, porque Blaze é só pra maiores. Não é investimento, é diversão, entra aqui pra jogar com responsabilidade. Tem vários jogos aqui dentro pra te se divertir, parece que vai ter um novo chamado Fortuny Double. Mas por enquanto lançou o novo Crash 2. É a evolução do Crash clássico que tem um gráfico bem legal. Tem que sair, obviamente, antes de crashar pra multiplicar e olha só. Clica aqui pra te postar com um pelinha, cara, tu já entra no Pix e se diverte. Me fala o que tu faz com um pila na vida real, cara, nada. E na Blaze tu se entretém. E olha só a jogada que eu fiz, comecei com 1.500 e a meta era chegar em 2.000 simples assim. Coloquei logo de cara 300, também coloquei muita coragem, porque o foguete começou a subir, eu tava apavoradaço. Passou do 2, eu já queria tirar ali, cara, pensando que ia crashar a qualquer momento e pronto. Chegou no 3.5 e eu tirei. E o foguete, maldito, o cara subiu até o 11. Mas eu tirei no seguro e tranquilo ali. Tu colocar mais 50 pra brincar, mas não conseguia entrar a tempo e o jogo começou. Mas crashou logo de cara. Tentei de novo, valei 50 mesmo já batendo a minha meta. E, pois é, crashou. Tem chance de perder, pessoal, não é investimento, mas eu saí muito bem. E usando meu código utopia, vocês ganham vários benefícios que aumentam a diversão aí, porque a Blaze é isso mesmo. Tem que jogar com responsabilidade e diversão um código utopia, tá bom? A gente, naturalmente, faz mal pra várias pessoas, mas isso sem perceber, sabe? Com certeza na minha vida, deixa pessoas tristes, ansiosas e seja o que for. E tu pode ter certeza que tu também. É natural, infelizmente, a gente nem percebe. Entretanto, tem momentos que as pessoas fazem isso de forma explícita mesmo pra magoar. O caso do Virtue, esse tiktoker aí de 13 anos, é bem interessante pra gente ver também como isso funciona. Ele começou a crescer bastante fazendo vídeos de notícias, assim, relacionados ao mundo geek. E eu não sei quando que isso começou, sabe? Mas quando tu entra em todos os vídeos, como eu falei, só tem esse tipo de comentário. E a esteira, já comprou? Centenas de comentários dizendo a mesma coisa. Falando pra ele comprar uma esteira e tal, e acontece que na minha concepção, certamente, isso aí começou como um hate. Alguém maldoso, por exemplo, quando ele mostrou o setup dele, resolveu comentar. E uma esteira, vai comprar quando? E as pessoas simplesmente não pararam mais de repetir. Só que eu acredito que, pelo menos depois dos comentários iniciais, são só pessoas reproduzindo um meme, por assim dizer. Que em todo vídeo, sabe? Independente do que ele vai falar ali, tem que ter comentários sobre a esteira. E aqui, então, entre os dois tipos de maldade que a gente prejudica as outras pessoas que eu falei. Primeiramente, tem a pessoa que realmente faz por gosto, que ela foi a primeira pessoa a comentar a maldade. Porque ela achou que só por conta dele ter problemas ali com o peso, poderia diminuir ou fazer uma piada maldosa. E o outro tipo da maldade é o pessoal que tá reproduzindo o meme, né? Entre aspas. O pessoal acha que geral tá achando graça junto, e que o menino também talvez se diverte. E é claro que querendo ou não, gera engajamento pra ele, gera comentários e gera mais views. O que não deixa de ser bom, sabe? Mas tu pode ter certeza que não é nada bom pra serenidade mental dele de jeito nenhum. Ele talvez nem deve pensar, sabe? Que os comentários são de pessoas zoando, sabe? Só seguindo uma onda. E que não é algo verdadeiramente pessoal, assim, falando pra ele. E ele também nem deve pensar que isso acaba ajudando o engajamento dele. Ele tem só 13 anos, sabe? Quem já sofreu bullying no colégio sabe que é uma merda, cara. E às vezes tu sai do colégio e dá graças a Deus assim que acabou. Que tem horas por dia que o bullying vai durar porque é só no colégio. Mas e quando é na internet, assim, cara, onde tu tá se expondo? E tem milhares de comentários falando sobre o teu peso. É bem intenso a gente falar sobre isso, sabe? Porque as consequências são muito grandes, na verdade. As pessoas criam altos, assim, problemas psicológicos por conta de sofrerem bullying no colégio. De, tipo, uma, duas pessoas só, colegas ali. Imagina o TikTok inteiro fazer isso, o cara falando sobre o teu peso. Tu pode começar, sério mesmo, o cara ter problemas muito grandes, sabe? Ainda mais que deve ser mais frustrante ainda que a causa do hate. É, na verdade, por conta de uma doença que ele tem. Algumas pessoas acabam que não se cuidam muito, sabe? Passam do peso ideal. A gente sabe que também isso é super normal. Mas outras pessoas não é por não se cuidar, cara. Pelo contrário. O caso do Vitor é porque ele toma remédios, assim, pra combater uma anemia. E esses remédios aí têm um efeito colateral. Enfim, né, eu fiquei internado durante uma semana e descobriram que o que eu tinha era anemia hemolítica autoimune. E explicando rapidamente a anemia, uma doença no qual o seu sangue não tem glóbulos vermelhos suficientes. Pra resolver, né, esse problema ali no primeiro momento, eles entraram com um tratamento de corticoide. No caso, o corticoide eu tomava ele diretamente na veia e chegava a um nível que eu tomava mil miligramas de corticoide por dia. E o corticoide é muito conhecido porque uma das principais coisas que ele faz, né, com a pessoa que está tomando, é causar fome, inchaço e, consequentemente, o aumento do peso. E só pra vocês terem ideia, de uma noite pra outra, estando o dia inteiro deitado numa cama de hospital, eu cheguei a engordar 10 quilos apenas tomando corticoide. E isso era porque eu estava deitado o dia inteiro, tá? A única coisa que eu fazia diferente era comer o almoço ali do hospital mesmo, mas, tipo, em um dia pro outro engordei 10 quilos só por causa do corticoide. Lembrando que, no caso, eu estava tomando mil miligramas todos os dias que eu fiquei no hospital. E, no caso, eu fiquei por uma semana. Então, uma semana se passou, eu saí do hospital e eu ia ter que continuar tomando corticoide em casa para continuar o tratamento. E só pra vocês terem ideia, né, depois que eu saí do hospital, eu já tinha engordado bastante por causa do corticoide. Só que, tipo assim, não é um engordar, por exemplo, mais de gordura. É mais principalmente por causa de um inchaço mesmo. Mas, enfim, o tempo foi se passando com eu tomando todo dia corticoide. Tinha vezes que o corticoide eu tomava 100 miligramas por dia, ou, às vezes, eu diminuía, dependia, né, do que o médico fala pra eu tomar. Mas, enfim, foi assim eu fazendo o tratamento. Até que chegou em 2020, época de pandemia, no qual o surto estava muito alto, tipo, foi o pico da pandemia. E eu fui internado novamente. Mas, dessa vez, foi pior, por causa que, como estava na época de pandemia, né, então, tipo, era muito regrado tudo ali, a questão do hospital. Tinha gente com Covid e tudo mais, enfim, mano, era realmente muito complicado a situação. Porém, foi a mesma coisa. Fiquei tomando mil miligramas de corticoide na veia, todo dia ali, e fiquei internado novamente durante uma semana. E o maior problema disso é que toda vez que eu voltava, né, ficar ruim novamente, a dor de cabeça voltava, tals, eu tinha que aumentar novamente a dose. Então, por exemplo, antes de eu ser internado, agora em 2020, eu estava com 10 miligramas de corticoide, e a gente foi lá e tirou todo o remédio, mas eu fiquei ruim de novo e fui internado. E depois que eu saí do hospital, eu tive que voltar com 100 miligramas. E imagina só tu engordar 10 quilos, cara, de um dia pro outro por conta de remédios. E isso é real, sabe, tem vários relatos de pessoas na internet que passaram por isso. E ele ainda mais teve que continuar com esse tratamento porque é contínuo. Então, naturalmente, ele iria engordar mais um pouco. E só pra vocês terem ideia, né, depois que eu saí do hospital, eu já tinha engordado bastante por causa do corticoide. Só que, tipo assim, não é um engordar, por exemplo, mais de gordura. É mais principalmente por causa de um inchaço mesmo. Mas, enfim, o tempo foi se passando com eu tomando todo dia, corticoide. Tinha vezes que o corticoide eu tomava 100 miligramas por dia. Ou, às vezes, eu diminuía. Dependia, né, do que o médico fala pra eu tomar. Mas, enfim, foi assim eu fazendo o tratamento. Até que chegou em 2020, época de pandemia. O surto tava muito alto. Tipo, foi o pico da pandemia. E eu fui internado novamente. Ou seja, as pessoas nem sabiam da história dele. Sabe, estavam julgando. Mas mesmo se não soubessem, não tem por que julgar. Cara, a gente fica pensando o que que isso aí importa. Ele tem 13 anos, cara. E uma pessoa nessa idade aí, na minha concepção também. Consegue emagrecer muito tranquilamente, sabe? Porque é uma fase de desenvolvimento, assim, do corpo. Assim como engorda rápido, o cara também emagrece e tudo mais. Mas, ele teve que fazer esse vídeo aí. Se defendendo dessas pessoas. E vendo o lado positivo, sabe? Eu até fico feliz com isso aí. Porque foi nesse vídeo que eu conheci ele. E eu percebi, na verdade, o quanto que esse moleque é talentoso. Cara, com 13 anos, ele tem uma dicção ali incrível. Ele também conta a história. O cara faz os vídeos ali de uma forma muito boa. Isso aí é muito raro. Vocês podem ter certeza. Eu, com 13 anos, sentava a fazer vídeos. E saía cada coisa horrível. Não que hoje em dia seja bom? E eu penso que se ele não tem um apoio, ele pode ter mesmo parado e fazer vídeos. Porque, realmente, todo vídeo que ele posta, o cara só tem comentários sobre esteira. E eu não sei se seria a mesma ideia, sabe? Mas isso aí me lembrou o caso do cara que todo mundo chamava de Goulart. Porque achavam parecido com o Goulart e tudo mais. E depois de um tempo, o cara simplesmente não aguentou mais e se bloqueou a palavra Goulart do TikTok dele. É claro que vai ter menos comentários, menos engajamento. Mas ele vai tirar isso da vida dele. Ele não é o Goulart e não quer ser chamado assim. O Virto falou até mesmo no vídeo que tá fazendo academia e perdeu alguns quilos, o que é super legal. Mas é importante ele saber que se ele tá fazendo isso, sabe? É por ele, pela saúde dele, pela vida dele. E não por conta desses comentários aí, dessas pessoas, sabe? Cuidando da vida dos outros. É claro que não se romantiza, obesidade, gente, nunca. É algo que tu tem que cuidar, tu tem que se cuidar, cara. Porque o teu corpo é a tua vida. No fim das contas, é tudo que tu tem. Mas o ideal mesmo é fazer por ti e não pelos outros. Porque senão, um dia a conta vai chegar. O Virto é muito talentoso, o cara aí no futuro ele vai ver isso aí tudo. Vai ver os vídeos dele e pensar, nossa, cara, com 13 anos eu já fazia isso aí. Então, enfim, muito legal, né? Esse foi o vídeo, pessoal. Até o próximo e tchau!